Salve, salve rapaziada, Castor aqui hoje com mais um vídeo, hoje com uma coisa muito incrível aqui pro canal. Pra quem não tá sabendo, a Epic Games lançou 13 desafios pra você completar, chamados desafios de prorrogação. Os desafios prorrogação, onde dentro desses desafios você tem que completar 13 pra conseguir o próximo passe de batalha. O passe de batalha da temporada 8 do Fortnite, você vai tá conseguindo de graça só completando esses desafios. Você não precisa ter V-Bucks, você só precisa completar os desafios, então quem não tinha skin antigamente, agora vai poder ter. Você completando 13 desses desafios, você vai conseguir o próximo passe, certo? E eu completei já 12 desses 13, vocês podem ver ali. E a única coisa que tá faltando aqui, né, pra mim tá conseguindo, é agradecer o motorista do ônibus em diferentes partidas. Então é só eu agradecer o motorista ali que eu vou conseguir. Então vamos pra partida aí, que a gente já vai conseguir o nosso querido passe de batalha. Então rapaziada, então vamos lá, né, a gente já vai conseguir aqui. Vamos agradecer o motorista agora e já conseguimos completar aí a missão. Vamos cair aqui então em parque agradável. Gente, eu não vou cair em parque direto não, vou cair aqui, ó. Que aí é bom que eu já pego algum loot e eu desço pra lá que é mais certeza que eu vou pegar a arma, tá ligado? Aproveitar que parece que não tem muita gente caindo. E aproveitar também o overboard aqui, né, que tá do meu lado. Caramba, olha a minha mira. Só os bugados. Tá, tem outro baú aqui, vamos pegar. Pampona, top. God. Agora vamos descer lá, pra parque. Vou pegar aqueles material God. Aqui, cara, o melhor veículo que eu achei até agora é o overboard. Tô custando muito desse carrinho, velho. Desse skatezinho, velho. Dá pra matar muito, muito fácil alguns caras. Esse aqui você pega muito desprevenido, velho. Vocês não tão entendendo. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Tá algum trouxinho aí? Vamos lá. Calma aí. Nem ferrando, velho. Achei que eu ia morrer. Acertei. Caramba, tio. Caramba, tio. Meu Deus, achei que eu ia morrer. Você tá doido. Dá pra ter morrido aqui, hein. O cara deixou eu matar. Calma, eu vou matar aquele cara lá com o overboard. Calma que eu tenho que matar esse cara com estilo, parceiro. Nossa, acertei ainda, hein. Respeita. Rapaziada, pegamos aí de graça, velho. Incrível. Gostei muito desse desafio. Porque aí ajuda muito quem não tem condições de estar comprando passos de batalha. Esse vídeo aqui é muito, muito rápido. Porque agora eu vou ter que sair agora. Tipo, já era pra estar dentro do carro. Então é isso, galera. Valeu, falou. E até mais. Tchau.